Fala galera, boa noite, aqui é o Max do Canil Guardiões de Elite Galera, novidade pra vocês na área aí, mas DJ, solta a vinheta DJ Pablo Fala galera, boa noite, aqui é o Max do Canil Guardiões de Elite Galera, uma novidade pra vocês aí, eu e o meu amigo Igor desenvolvemos essa ideia A gente conversou bastante até tomarmos uma decisão E aí galera, beleza, aqui é o que tá falando o Igor, eu tô de volta aqui no Guardiões Pois é, tô na minha casa hoje, não tô no Canil Fiquei um tempo sumido aí por conta de alguns problemas que eu teria que resolver E galera, já voltamos já com o pé direito, mas não é pé direito nosso, é o pé direito de vocês É a sorte de vocês Estamos bolando uma gincana muito bacana, uma parada bem maneira Pra você que tá querendo ter o seu dog, pra você que sonha há muito tempo em ter o seu American Buddy Nós vamos fazer essa gincana, vamos fazer uma live falando dessa gincana Vamos explicar tudinho pra vocês, pra ver como é que vai ser E vocês vão gostar galera, fiquem ligados aí, se inscreve lá no Instagram A live vai ser feita lá Mais tarde nós vamos fazer possivelmente Mais tarde que eu digo daqui pra frente, uns dias pra frente aí Vamos fazer também uma live no YouTube e no Facebook galera Eu e o Max, a gente vai fazer uma livezinha à distância Eu não tô podendo ir lá no Canil agora, devido a alguns problemas aqui em casa E é isso aí galera, pra você que tá querendo ter seu dog Pra você que tá querendo sangue, estrutura e temperamento Lá no Guardião Direito tem tudo isso englobado em um dog só Galera Fala galera, beleza? E aí? Gostaram da ideia? Então, eu vou deixar meu contato aqui embaixo Tá? Qualquer dúvida aí, que vocês tiverem Me chama no Zap aí que a gente resolve isso aí rapidinho, valeu? Tamo junto aí, boa sorte pra todos vocês Valeu! Tchau!